Olá, meu nome é Rafaela, eu sou formada em arquitetura e a gente não aprende todos os cursos de desenho na faculdade, né? Então, eu entrei no SART da arquiteta, da Luciana Paixão, e adquiri o curso de SketchUp profissional e eu fiquei muito impressionada com o conteúdo e na forma como ele é passado. Então, eu super recomendo e eu com certeza vou fazer mais cursos da Luciana Paixão.